Eu quero falar com você que não gosta de academia porque acha tudo muito chato, tudo muito monótomo. Aqui cada dia é um treino diferente, um treino exclusivo para você. O seu lugar é aqui. Entre em contato com esse número que está na sua tela e a gente agora sua aula experimental. Estou te esperando. Estou te esperando.